Música Saudações Gasparense, sejam bem-vindos ao centésimo sexto episódio do Gasparcast Como todas as quartas-feiras acontece aqui nos estúdios da Sentinela do Gasparcast O podcast Gasparense, no apoio de Canecas Mais Top, Arte em Resina e Aqua 10 Hoje eu trago uma convidada especial Ela que cuida aqui na hora de mandar alguém embora, quanto tempo a receber Ou se não tem nada para receber, ou se está devendo alguma coisa Às vezes nas férias coletivas, se ela vai passar um pouquinho, aqueles centavinhos Vai ficar para outro mês, vai para o imposto de renda, para onde é que vai, ICMS, onde é que vai É ela quem sabe, está aqui comigo, Franciele da Francis Contabilidade Seja bem-vinda ao Gasparcast Obrigada, Léo, obrigada pelo convite, muito contente por estar aqui com vocês hoje Franciele, deixa eu te perguntar, é Franciele com E ou com I no final? E e um L Franciele, tranquilo Primeira pergunta, você é Gasparense? Sou Nascida e criada? Nascida e criada por aqui E qual bairro? Eu sempre morei no bairro Figueira e hoje eu moro no 7, que eu casei e estou morando no bairro 7 Saiu debaixo da Figueira e foi para o bairro 7 de setembro? Exato, dos altos do morro do 7 de setembro Ah, não, tu moro no pico do... Eu moro no nono andar, então é alto Ah, não, tá bom, ela sabe lá se vai chover antes que todo mundo Mais ou menos Aqui nos nossos botões técnicos, o nosso amigo, a voz da incompetência, Jason Klein Jason, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao Gasparcast Tudo bem, sim Ah, eu queria fazer uma reclamação aqui já no começo Hum, pode Para quando a gente for gravar, tu me avisar um pouquinho antes, tá? Beleza, pode ser, um período de quanto tempo antes? Pelo menos um dia Tá bom, pode ser, beleza Fica gravado para o próximo episódio Franciele, conta para mim, qual que é a sua função na França de Contabilidade? Eu cuido do financeiro, sou responsável pelo setor financeiro e também pela parte comercial do escritório Então hoje, aberturas de empresa, novos clientes, transferências de outras contabilidades Sou eu que tomo a frente, né, que eu faço essa negociação com o cliente Quanto tempo já na França? 19 anos, e contando Literalmente, contando, né? E contando Você é formada? Em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Direito Tributário e Contabilidade Internacional Pô, louco E de onde surgiu essa vontade de trabalhar com contabilidade? Um pouco difícil não falar que é referência de casa, né Meu pai, contador, não sei quantos anos, mas ele trabalhou na Círculo Contador como, na Prefeitura, né, foi contador da Prefeitura de Administração do Poli Trabalhou em Cristais Ehring, Samai, Câmara de Vereadores Então eu sempre tive em casa a referência de um contador Eu não via outra profissão A minha mãe era dona de casa e meu pai sempre trabalhou com contabilidade Então com certeza a referência veio dali Nunca me obrigaram a ser, né Mas eu sempre gostei dessa área Depois que o pai abriu o escritório Há 27 anos atrás Eu comecei a trabalhar com 15 E ali me identifiquei E qual que é a maior dificuldade, o maior desafio Pra quem trabalha com contabilidade, Fran? Ah, eu acho que sem dúvida é a questão da legislação no sentido de mudanças Vocês, né, eu digo vocês que não são contadores Acredito que vejam direto na TV ou na internet Mudou isso, mudou aquilo, a partir de tal data Então a gente é muito, fica muito em cima dessa questão de mudança de legislação Então é muito curso, é muita leitura É muita consultoria, é muita discussão entre os colegas, assim, né E como é que funciona? Quantas pessoas trabalham na França de Contabilidade? Quais são os setores que tem por lá? Hoje a gente está em 15 pessoas lá dentro do escritório Bastante gente É bastante gente Então até recentemente a gente fez uma reforma estrutural Pra comportar mais pessoas e atender melhor os clientes e tudo mais Justamente por causa desse crescimento Os setores são Societário, a parte que cuida de aberturas de empresa Processos de baixa e alteração, como está acontecendo, né O setor fiscal, que cuida mais da parte de tributos sobre faturamento O financeiro onde eu trabalho, que é a cobrança dos honorários Contábil, que cuida das demonstrações contábeis e declarações anuais O famoso RH, né, folha de pagamento e tudo mais E eu estou no comercial Então assim, existe também essa questão comercial setorizada dentro do escritório Mas não para o cliente, sim dentro da Francis, né Então contábil, fiscal, paralegal, que é o societário, RH Qual que é o mais burocrático? Difícil te dizer o mais, porque eu acho que cada um tem uma particularidade Por exemplo, eu não me identifico muito com a questão da folha de pagamento Porque é muita regra Muita regra Depende do sindicato, depende da empresa, depende da atividade Depende da localização no estado, porte, enfim Parte tributária, alíquota Se é do estado, se é do outro Com a tributação O contábil também é extremamente burocrático Na questão de digitação de documentos Então acho que cada um tem, digamos, uma dificuldade Mas todos eles bem complexos Então nas folhas de pagamento, por exemplo Diferentemente de funções, por exemplo Nós que trabalhamos em rádio Comparar alguém que trabalha numa indústria têxtil Vai variar muito a questão da folha de pagamento Por conta do sindicato mesmo também Exatamente Começa pela data base que a gente chama Então os funcionários da rádio têm um aumento Não sei de cabeça, sei lá, maio O pessoal do têxtil é outubro Vocês podem estar representando Sendo representados por um sindicato Que é da grande Florianópolis O têxtil já tem Gaspar, representação sindical Então essas convenções coletivas São todas diferentes Tem estabilidade? Não tem Várias regrinhas mesmo Para cada sindicato é uma regra Lá no escritório a gente lida com cerca de 70 sindicatos diferentes E o que acontece caso vocês cometem algum erro, Fran? Como é que funciona daí? Eu penso assim, a gente tem uma relação muito aberta com o cliente Já está entendendo o nível de dificuldade de interpretação De tudo que a gente tem que lidar Então assim, vamos dizer que aconteceu uma interpretação errada da nossa parte A gente vai ter que corrigir isso da melhor maneira Se for por problemas financeiros Que gerou uma multa, gerou juros Para uma guia, alguma coisa A gente vai ter que arcar É fato, a gente está ali É risco do negócio Agora se for uma interpretação que pode ter dado Um desgaste talvez emocional com terceiros A gente entra na conversa Se explica Enfim, a gente tem que ter um jogo aberto de que Estamos passivos a erros Com certeza, eu digo porque pode muito acontecer Como por exemplo, um sindicato Passar um aumento E às vezes esse aumento Eu acredito que vocês sempre estão muito atentos a isso Mas caso passou o aumento Vocês não viram naquele mês Chegou a conta para o funcionário sem o aumento dele Sim Pode acontecer O que seria a correção disso? É na próxima folha Poderia dar um valor adicional Referente ao aumento anterior Ou fazer uma folha complementar do mês que passou E recolher esse imposto Que daria sobre aquela diferença com juros também São duas soluções Mas funcionário obviamente não pode estar perdendo nesse sentido Certo, aí entra uma questão de conversa Sim Dá para negociar Não tem problema Eu digo que nada na contabilidade é escrito em pedra Até interpretações entre outros escritórios Há divergência de uma interpretação de uma lei Então acho que nada é escrito em pedra Tudo tu pode Hoje tu está entendendo de uma maneira Daqui a pouco sai um parecer da Receita Federal Alegando que aquela frase era assim e não assado A gente vai ter que entender que é assim agora E pode ser que a gente entende assado Então E eu, Fran, quanto tempo está a Francis Contabilidade na cidade? 27 anos Você sabe quem foi o primeiro cliente da Francis? Você sabe me dizer? Deixa eu pensar agora Ou que está há mais tempo lá, talvez? Cartório Santos É? É um cliente número 4 A gente tem o Ricardo Gansela O dentista Que eu acho que é cliente número 6 A gente tem clientes bem antigos A Luz Samalhas da mais esquerda Que é cliente número 20 Nossa Hoje a nossa cartela de clientes Entre entradas e saídas Está batendo na faixa de 700 e pouco Então são clientes que literalmente estão Há 27 anos com a gente Nossa, o primeiro você não lembra? Eu não lembro É que o primeiro no sistema é a Francis Número 1 Ah, certo O número 2 eu não me recordo quem é Talvez seja até antes de eu começar a trabalhar Pode ser, pode ser Mas o cliente mais antigo Rádio Sentinela do Vale Olha, essa deve estar há um bom tempo Ela é número 290 Então não é tanto tempo assim Número 290 Se eu não me engano, né? Porque eu não conheço Eu não lembro todos os números, né? Mas eu acho que é número 290 E o Fran Francis Contabilidade é por causa de Franciele? Tão, 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 tão Então, pela... Tá rindo, né? Mas é o que a maioria das pessoas acham Que tem relação diretamente com o meu nome de Franciele Eu acredito que... Eu acredito não Eu penso que é Mas o meu pai uma vez me revelou que... Meu pai gosta muito de economia De leitura e tudo mais E existia na época que ele abriu o escritório Então há 27 anos atrás Um repórter na Globo Que chamava Francis alguma coisa E ele era o economista do Jornal Nacional Alguma coisa assim E ele admirava as análises dele Então eu acho que foi assim Juntou a fome com a vontade de comer A Franciele era filha E ficou bom E eu acho que é um nome facilzinho É um nome que pega bem Assim, Francis Você tem irmãos? Irmãs? Não, filha única Ah não, então foi por causa de você sim Foi por causa de mim A gente vai instalar isso agora É, eu acho que ele não quis dizer pra você Pra não encher o seu ego Mas foi por causa de você Então eu vou dizer pra minha filha Que não foi por causa dela Porque é assim, assado Pode ser E o Franco O que você pretende do futuro da Francis? Você pretende tocar esse barco? Pretende... Como é que você imagina o futuro da Francis? Desde que eu comecei a trabalhar lá Eu acho que eu vou contar uma historinha Assim, eu já passei por diversos setores Até conhecer todo o processo e tudo mais E hoje na parte comercial e administrativa Junto com meu pai e com a minha mãe Meu marido também já trabalha lá dentro Na parte contábil A gente tá junto assim Fazendo como se fosse quase que uma Uma sucessão Porque a gente vai se envolvendo mais na parte administrativa Contabilidade é muita tecnologia É muita internet É muito digital Então todas as ferramentas que a gente tem hoje De, digamos, de otimização do nosso processo Já fui eu que implantei Então assim, o que eu busco na Francis? É otimizar atendimento O atendimento tem que ser bom e rápido E é o que eu venho pregando E o atendimento que seja humanizado E personalizado Então assim, eu sempre falo que Ah, tem muito na onda, né? De contabilidade digital Tu entra ali na internet Abre tua empresa Tu não vê ninguém Tu não fala com ninguém No máximo com o robô Ou talvez via WhatsApp com alguém E eu não acho que contabilidade A evolução da contabilidade seja essa A evolução da contabilidade Ela é consultiva Menos operacional E mais olho no olho Pra tipo Onde eu posso te ajudar? Então é isso que eu busco na Francis Ajudar o cliente Não só digitando documento E dando imposto pra ele pagar Mas dando orientação de onde É o melhor caminho pra ele ir, sabe? Eu vejo a tecnologia na Francis Jason e pessoal de casa Quando eu mandei uma mensagem Que eu queria falar com a Francielle, né? Daí tem lá Manda mensagem Tem um monte de opções É um Fiscal Fiscal, dois Tá, 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 tá Não, mas o que que eu vou digitar aqui, cara? Aí eu acho que eu preciso Aí eu botei embaixo Quero falar com a Francielle Não tem nenhuma das opções Falar com a Francielle, né? Aí passou um tempo Você acha que não vai me responder Porque eu acho que eu tenho que botar um número Pra eu ser direcionado pra aquele setor É igual quando tu liga pra uma operadora Daqui a pouco A Francielle mandou mensagem Mas isso aqui foi muito bem terceirizado Aí mandaram certinho pra pessoa que queria falar E aí eu acho engraçado Que aí de vez em quando Tá lá naquele mesmo setor Eu posso falar com um monte de gente E com você também Sim Eu achei muito sensacional Essa questão de Conseguir falar com quem tu quer No setor que tu quiser É uma ferramenta Paga da meta Que gerencia o WhatsApp E A gente trabalha como? Por fila de atendimento Quando todo mundo manda mensagem lá no escritório Vai pra uma fila de atendimento Uma fila comum Quando você vai selecionando os números Um, dois, até sete Que é imposto de renda Ele vai distribuindo pras filas Mas como eu sou usuária master Eu vejo todas as filas Todas as filas Então eu meio que manjo tudo Aí Quando eu vejo que a pessoa tá no bot No bot parado Que no caso era o teu caso Eu já vejo ali Porque tem pessoas que realmente Não respondem o número Normal Ou pessoas que vão mandando Muitas mensagens A gente precisa entender pra onde é Então vai ali Transfere e tudo mais Então é assim que funciona o atendimento E Fran, como é que você vê A inteligência artificial Nos próximos anos? Ela é um bem maior Pra tecnologia Para a contabilidade Ela é boa ou ruim? Eu acho que ela é boa E eu acho que vai ser Na nossa vida pessoal A mesma coisa Se a gente souber usar Porque De novo Eu entro naquela questão Que eu te falei Eu não acho Que perder a pessoalidade Essa conversa Do olho no olho Esse atendimento Humanizado Por um robô Por uma inteligência artificial Eu acho que a inteligência Ela tem que otimizar O teu serviço Do deixar de operacionalizar E trabalhar em consultoria Então eu vejo Com bons olhos Porque hoje a gente já faz isso Com muita coisa A gente O bot do WhatsApp Já é assim A gente tem ferramentas De gerenciamento De todas as tarefas Dentro do escritório E pra ter uma ideia Quando tu recebe o imposto Não foi o meu funcionário Que mandou Foi uma ferramenta Que já dá log Quantas vezes você abriu O e-mail Que dia Quantas vezes Visualizou cada arquivo Então assim Estou usando a meu favor A favor da contabilidade Pra ter uma confiança De eu entreguei Não entreguei Controlar meus processos Mas a inteligência artificial Ela tem que ser usada Não pode ser ignorada Tá aí pra isso Tá aí pra isso Só que tem que saber Usar também Ela em mãos erradas Também pode ser algo Prejudicial É uma questão Que vocês devem ter ouvido também A tal da LGPD Que é a lei geral De proteção dos dados Isso vai muito de encontro Da questão de usar A tecnologia A nosso favor Porque é o ponto Que a gente bota Tudo em nuvem Ou tudo muito escancarado Ao mesmo tempo A gente tá muito Suscetível a A perder esses dados Então até falando nisso A Francis hoje Pra ter uma ideia Eu mudei há uns anos atrás Toda parte de estrutura De tecnologia De servidor A gente tem backup Do servidor Quatro vezes ao dia Nossa E eu tenho Recuperação de dez vezes Cada um dos arquivos Modificados dentro Do meu servidor Tecnologia Porque em 2017 Fomos hackeados Não perdemos nada Fomos bloqueados Do servidor E aí com profissionais Qualificados A gente voltou A ter acesso ao servidor Mas e aí? Então assim Hoje eu tenho firewall Eu tenho Eu tenho contrato Com meus próprios funcionários De proteção dos dados Que eles tratam, né? Porque trata com folha de pagamento Trata com faturamento Trata com dívida Trata com investimentos De milhões Então Isso não pode ir Pro churrasco Do final de semana Entende? Cara, eu não sabia dessa história Que loucura Que susto, né? É, foi um susto Foi um susto bem grande Meu Deus do céu Aqui do nosso lado Acontecendo uma coisa dessa Tem outras contabilidades Em Nios Parques Já foram hackeadas Que a gente tem amizade Com os contadores, né? Então assim Teve contabilidade Que acabou perdendo dados Meu Deus Isso há muitos anos atrás, né? Aí é complicado Porque daí o cliente, né? Que fica Pô E aí? Como é que é? Eu posso confiar? E eu não boto a culpa Porque assim A gente vê pessoal Invadindo Sei lá A NASA Invadindo Não tem como culpar Não tem Não tem É um azar Mas muitas vezes Eu sei que tem pessoas Que trabalham hackeando Mas trabalham pro bem Eles buscam Um buraco Principalmente em bancos Eles ficam tentando Hackear bancos O dia inteiro Aí quando ele consegue Hackear o banco Ele mostra onde é que tá O banco Ele vende A falha do próprio banco Ele vende a falha do banco Eu sei onde é que tá a falha Eu hackeio aqui Se vocês vão me pagar Eu De uma forma meio Né? Sim É chantageosa Mas tudo bem Vamos falar de imposto de renda? Bora Vamos falar do leão Já vim até uniformizado? Declare certo Boa Frank Conta pra mim Do imposto de renda Como é que ele funciona? Por que tem tanta gente Que tem dificuldade? Assim como eu Eu sou uma pessoa Que eu nunca declarei imposto de renda Normalmente A primeira regra aí Assim que pega geral É a questão da renda tributável Que palavra difícil é essa, né? Se você tem remuneração Normalmente CLT Trabalha fora e é registrado Que ganha um pouquinho ali Acima de 30, 31 mil Que mudou esse ano Porque fazia 10 anos que não mudava Esse ano mudou pra 31 mil Alguma coisinha Então assim Se você hoje Tiver em 2023 Essa faixa de 30, 31 mil De rendimentos tributáveis Que a gente chama Você tá obrigado A declarar imposto de renda É o primeiro Uma das primeiras obrigações Segunda Ter recebido rendimentos isentos E não tributáveis Que quer dizer isso Acima de 200 mil Acima de 200 mil Distribuições de lucro na empresa Quando tu é sócio Proprietário de empresa Ou ter ganho indenizações Assim de rescisões Que tenha dado Acima de 200 mil Isso já é muito mais difícil De acontecer Principalmente pra CLT Assim com rendimento Assim alto, né? Também mudou esse ano A questão da Da quantidade de posse De bens Eram 300 mil E agora mudou pra 800 mil Então, ah, não tenho renda Não tenho rendimento isento Nem tributável Mas tenho mais de 800 mil reais Em bens Considera carro Terreno, apartamento Inclusive contas bancárias Somadas todas Passar de 800 mil Tá, obrigado também Então assim, essas são Uma das principais regras Que acaba pegando a grande massa Depois tem coisas específicas Aplicação de bolsa de valores Criptomoeda Que aí são assuntos Bem específicos Assim, né? Mas de grosso modo É isso Ter rendimento tributável E os bens acima de 800 mil E o que que acontece Com quem não pagar O imposto de renda Se você tá obrigado A declarar imposto de renda E não o fizer Você primeiro pode ser notificado O CPF fica pendente De regularização A notificação hoje Não vem mais em papel Ela é através de ECAQ O GOV E tudo mais E você vai pagar uma multa, né? A multa ela pode girar Em torno de 160 e poucos reais Ou limitada a um valor Que você deveria ter pago No montante ali Acho que era 20% Então assim, tem uma multa Em cima disso também Então atrasou Além de pagar um profissional Ou quiser fazer sozinho Vai ter ainda mais uma multa Então, paga-se 20% Mais ou menos Uma média Daquilo que se tem de... Não, na verdade Muitas pessoas Acabam restituindo No momento que faz Declaração de imposto de renda Tem três situações Bem extintas Na declaração de imposto de renda Você declara Pode pagar a mais O que que é o pagar a mais? Você não pagou o suficiente Ao longo do ano E o fisco faz O cálculo agora Ah, faltou isso Então te dá a guia pra pagar Não pagar nada Só por estar obrigada a declarar E restituir imposto de renda Restituir significa o que? Você teve mais desconto Do que você deveria Ao longo do ano Por quê? Na declaração de ajuste anual Ela tem esse nome Declaração de ajuste anual Você pode colocar, por exemplo Que você tem independente Se você teve despesas com médicas Educacionais E tudo isso vai abatendo Da tua base do imposto de renda E pode fazer tu restituir Então tem pessoas que recuperam Praticamente todo o imposto Que foram tomados ao longo do ano Sabe? Então dá pra restituir também Qual que é a dúvida? Não, é que eu vejo Muito pessoal No TikTok Pessoal que é contador ali Que faz isso também Contabilidade Falando de De cotas de empresas Que nem Petrobras Ou Fundo Imobiliário Quem compra essas cotas Também tem que declarar? Ela não tá Obrigada a declarar Porque comprou ações Até tem uma limitação ali Meu, salva a memória Agora que mudou A preciana Acima de 40 mil reais Então você não tá Obrigada porque você Comprou a cota De uma empresa Nas ações Mas se você declara Você é obrigada A colocar as ações Porque as ações São bem seus Então você lá Tem uma moto Um carro Um terreno Você tem a conta Bancária na Via Crede E você tem as ações Da Petrobras Por exemplo Então tipo assim As ações Elas fazem parte Do teu patrimônio E muita gente Busca a contabilidade Pra pagar o imposto De renda Muita gente Sim Ninguém É difícil encontrar Alguém que faz por conta Até tem Há umas pessoas Que se arriscam Eu digo assim Porque claro Tem vários tipos De De particularidades Na declaração Tem umas que são Simplificadas São mais fáceis de fazer Tem outras Extremamente complexas Só pra te ter uma ideia A gente atende Além das pessoas jurídicas Que são cerca de Cento e Cento e trinta Cento e cinquenta Clientes hoje Que a gente atende A gente atende Mais de quatrocentas Pessoas físicas De declaração De imposto de renda Então assim É muita gente Que procura O escritório Nessa faixa De imposto de renda Que já começou Dia quinze de março Então É bastante gente Bastante gente Ô Fran Vamos fazer o seguinte Você sabe jogar dominó? Sei Meu pai é muito bom nisso Eu só sei colocar pedra Eu perdi A última partida Perdi né? Perdeu? Perdi Por Gerson Perdi né? Perdi Então eu tô Tô negativado Ô Fran É o seguinte Vamos ver Se você ganhar de mim Você ganha um presente Agora Nesse instante Se você perder pra mim Você ganha um presente Só no fim do programa Bicho Você é ansiosa ou não? Não Tá tudo certo Bom Desembaralha isso bem Porque já viu Eu nem tava a pedra Vai lá Ah meu Deus Peraí Ela só deixei Dois, quatro Dois, quatro, seis É sete Sete Eu vou prender ainda A segurar assim Igual você segura O nível O três não O outro Meu Jesus amado Eu preciso dessas coisas Tem a carreta? Eu não tenho Tens o 5,5? Deixa eu ver Que eu já esqueci Tenho Então joga na mesa Então 5,5 Então 3 Não, perdão 5,2 nas pontas 5,2 nas pontas 2,0 nas pontas 6,0 nas pontas 0,0 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 nas pontas 6,1 nas pontas 1,6 nas pontas Passei Tem que comprar Eu gosto tanto de entregar o presente no final do programa para as pessoas Vocês nem sabem 6,5 4,0 nas pontas 4,0 nas pontas Eu estou com uma pedrinha só Vamos ver Diz ela que o pai é fera A revanche vai ser com o pai dela Olha aí Contou bonitinho 3,2 nas pontas 3,2 nas pontas 3,2 nas pontas Compre 2,2 Oh Que sacanagem Não acredito 2 nas pontas 2,3 nas pontas 2,3 nas pontas Ela vai bater Eu não acredito Ou não Não sei se eu fiz as contas Certo Fiz Não tinha o que eu fazer Parabéns Parabéns Estou 2 negativo Aqui no Gaspar Está ficando feio Fiquei umas 10 partidas Invicto O Gerson acabou com a minha Invencibilidade E agora Muito bem Muito bem Frão Um bate bola Não vou te dar o presente primeiro Você quer o presente ou bate bola Jogo rápido Pode ser o bate bola Enquanto tu guarda aí Um time de futebol Vasco Um local para viajar Holanda Já foi ou não? Já duas vezes Bonito? Bonito Um filme Não lembro Eu assisto e esqueço Eu não conheço esse filme Meu marido que fala Ele Vamos assistir um filme Sim Um minuto Uma série Lost Nossa Eu assisti 3 vezes toda Cara Para ter um final daquele Daquele Exatamente Mas eu Uma série que eu amei Uma música Meu Deus peraí Esqueci o nome Estava com pressão É Que tu virias Numa manhã De domingo Anunciação Eu lembro da minha filha Porque minha filha nasceu Numa manhã de domingo E eu cantava essa música para ela Então Anunciação Isso aí Ao seu valência Ao seu valência Anunciação Isso Uma atriz Um ator Não sou muito ligado Sabia? Um artista Ivete Sangalo Certo Gosto muito dela Uma data marcante para você Ah O nascimento da minha filha 8 de maio de 2022 8 de maio de 2022 8 de maio de 2022 Dia das mães Olha É verdade Eu não sei Foi dia das mães daquele ano Olha só É É igual a Pásco E o dia primeiro foi no domingo Ah Vai alterando a É sempre o segundo domingo de maio né Mas foi Mas a Pásco Eu entendi porque que altera todo ano Por quê? Eu nunca entendi Porque Como é que funciona A Páscoa é sempre depois da Primeira lua cheia O primeiro domingo depois da Primeira lua cheia do outono Aí ó Por isso que a voz da incompetência Que é bem competente quando a gente precisa Aqui no GasparCast Você acredita em alienígenas? Não Por quê? Nunca vi eles Quem é sua maior inspiração? Meu pai Por quê? Pelo caráter dele Pelo caráter dele Se você pudesse voltar no tempo em 30 segundos Para mandar uma mensagem para a Francielle de 14 anos de idade O que você falaria para ela em 30 segundos? Ah, tu está no caminho certo Continua que está tudo certo Ela te ouviria? Ouviria Ouviria E como você vê a Francielle daqui a 15 anos? Eu me vejo mais... Frequência mais baixa, digamos assim Porque hoje eu sou muito acelerada Trabalho bastante e tudo mais Eu espero que daqui a 15 anos eu esteja Um pouco mais relax Colhendo frutos de tudo que a gente ainda quando está com energia busca, né? Então daqui a 15 anos eu acho que a gente vai estar um pouco mais... Um pouco mais tranquilo assim Um carro Vixe Eu não entendo de carro, moço Um carro legal assim, você acha bacana? Ah, eu jogava muito Need for Speed, né? Então... Eu adorava o Audi TT Audi TT Audi TT branco eu sempre era apaixonado Era o meu no jogo Tinha em Gaspar, alguém que tinha um Audi TT uma época Agora não lembro quem que era Assim, eu não sou muito vidrada em saber da tecnologia Eu sei que hoje tem, meu Deus, carros maravilhosos Mas assim, Audi TT branco sempre foi uma paixão minha quando fazia o carro Eu acho que de todo mundo que jogava Need for Speed, né? Exatamente Fran, aqui está o seu presente do GasparCast Vou dizer que o pessoal aqui da Canecas Mais Top e da Arte Resina caprichou para você, hein? Quero que você dá uma olhadinha, gostei que você abrisse e olhasse Deixa eu tirar tudo e... Tira tudo, isso aí Parceria da Arte Resina e da Canecas Mais Top com o GasparCast É que você falou que era para vir em dezembro, aí fizeram a agenda para você começar o ano Tá tudo certo Ainda faltam muitos meses, ó Posso para cá? Pode para cá, para cá Um chaveiro com o meu nome Uma agenda bem bonita 2024 É em tempo de usar ainda, com certeza E a famosa... Deram a caneca corda marido para você? Eu estou escutando só pelo tilintada Nem eu tenho essa caneca Nossa, essa é poucas pessoas que tem, tá? Essa é poucas pessoas É a única Olha, é poucas as pessoas que tem a caneca corda marido Tu diz? Aham Por que é corda marido? Desculpa a ignorância Mostra aí, não Meu Deus do céu Entendeu? Ai, que legal, muito bacana, gente Obrigada Para poucos Obrigada, obrigada Ai, ai, ai Não, essa corda... Ai, tem a caneca para canhoto também Da canecas mais soft Você já viu? Essa aqui é super interessante, super legal Essa é para a destra Olha, tem a minha foto agora que eu vi Olha eu Ó, o Marco tinha uma foto sua Se eu soubesse pedindo para ele Olha, pois é Eu demorei tanto para enviar a minha foto Se eu soubesse que ele tinha Olha, que legal, gente Obrigada Ô Fran, o que você diz para essa galera Que está começando em ciências contábeis Que quer trabalhar com contabilidade Quer trabalhar com números Quer trabalhar com dinheiro e tudo mais Olha, quando as pessoas Que são um pouco mais novas, né Me perguntam assim Ah, ou Quero começar uma faculdade Ciências contábeis é legal Eu gostei muito da faculdade Opa Tá saindo Tá saindo Eu gostei muito da faculdade Eu achei que é uma faculdade que é muito completa Porque assim, não necessariamente O mundo das ciências contábeis É trabalhar dentro de um escritório de contabilidade Isso é uma das mil facetas que o curso te dá Tu pode abrir tua própria empresa que vai te dar uma base muito legal Administrativa, financeira e tudo mais Trabalhar em banco, fazer concurso público Eu acho que é uma faculdade, uma área que te dá noção de vida Que olha só A gente conversou aqui sobre RH Então, se eu fosse funcionário Eu teria conhecimento Se eu posso ajudar as outras pessoas Sobre impostos Sobre economia Sobre política A gente acaba se envolvendo em todos os Setores De tudo, né Então, é uma faculdade que eu recomendaria nesse sentido Mas assim, vamos lá Viver ou esperar apenas o que tu vai aprender no banco Lá da aula, não Botar em prática A faculdade quem faz é você Na junção de conhecimento Versus o teu esforço de assimilar aquilo tudo que tentam te ensinar Então, eu acho que é uma faculdade muito boa Como é que é o nome do Mar então, Fran? William Como é que você conheceu o William? Ele trabalhou em escritório de contabilidade também Ele trabalhou lá na Francis Aí depois ele saiu Aí a gente tem uma loja de calçado junto também, né Empresa de consultoria E agora ele tá na Francis de novo Então, ele também é contador, né Formado Então, foi da contabilidade mesmo Tem uma menina Temos uma menina Como é que é o nome dela mesmo? A Lívia A Lívia E eu tenho uma enteada que é filha do William A Maria, já tem 12 anos Olha só, Lívia e a Maria É, a Lívia tem um ano e onze meses agora Bendito seja ele entre as mulheres então na família Coitado Ele sofre um pouquinho Qual que é o signo do pessoal ali? Eu sou sagitário A Maria também é Que a gente nasceu bem pertinho Da data bem pertinho A Lívia é... Touro E ele? Ele é de setembro Ele é virgem É que eu não sou daquelas mulheres que assim Ai meu Deus, ascendente, não sei o que lá Eu não entendo nada disso Eu sei assim que nasceu, é isso aí Você acredita em, tipo, na personalidade do signo? Tipo assim, a pessoa que nasce de virgem Todos são meio assim, meio assado Toda pessoa que nasce de leão Eu acho que tem características bem marcantes Mas não que norteia Imagina todo sagitariano ser igual Imagina, nasceu e não tem como Então assim, eu acho que tem características marcantes Mas... E na previsão do signo, do dia? Não Já fui quem leu Todo dia Maria Bidu João Bidu Não, no site do Terra Nossa Tô com 35 anos, né? Então vamos lá Site do Terra Mas não, não, não acredito Não acredito Você... Não, eu era... Até achar estranho, mas eu ficava... Quando eu era pequeno Ia de tarde pra escola de manhã ficar na minha avó Eu escutava o signo na sentinela de mim Aí, ó... Ainda hoje, tá? Ainda hoje Não, hoje eu não escuto mais Não, não, mas hoje ainda tem o horóscopo do dia aqui na rádio, tá? Sim, já ouvi no carro, claro Tem E tem... E já aconteceu da gente dizer assim Não, não vamos mais rodar o horóscopo Vamos deixar isso Mas, olha, cara Um dia... Não mexe no meu horóscopo Aham, um dia eu deixei sem rodar Mas veio a mensagem E horóscopo, cadê? Não tem mais? Sério? Aham, e tem a pessoa Tem gente Eu vou falar aqui Que pede pra eu mandar Porque não ouviu Passou o horóscopo dela Ela tava fazendo... Tava lavando a louça Não ouviu E é pra mim mandar o horóscopo Porque ela não ouviu Que segue aquilo fielmente, cara É... Cor, número Tipo, cor de hoje, laranja A pessoa sai que nem uma laranja Isso Entendi Até o cabelo se deixar ela pinta de laranja E o Frank, quem que você indica pra estar aqui no GasparCast? Ah, eu vou indicar Quando tu perguntou isso É... Eu vou indicar uma amiga E... Que virou... Ela era parceira de trabalho e virou amiga A Helena e a Larissa deixamos Mas que seja então uma pessoa a Helena São advogadas aqui em Gaspar, né? Eu acho que é uma pessoa que tem muito a contribuir Na parte da advocacia assim De uma maneira bem descomplicada Eu gosto muito do serviço dela Opa, legal, legal Depois você passa o contato Pra gente poder chamar ela Ganha o cartãozinho dourado do Willy Wonka lá Do GasparCast Legal Eu quero que me ajude a lembrar Eu até já pesquisei no Google Pedi pro chat IPT Mas eu acho que eu não consegui explicar Eu queria lembrar o nome daquilo Uma pessoa que ela trabalha com dinheiro Que ela mexe com dinheiro Ela tem direito a receber algo na folha de pagamento a mais Não sei se você vai saber também o nome Quebra de caixa? Quebra de caixa Ah, que coisa! Eu nunca lembrava o nome disso Dá pra explicar um pouquinho pra gente O que que é o quebra de caixa? Superficialmente eu consigo explicar, né? Que eu comentei que o RH não é a minha frente Mas o quebra de caixa Ele é como se fosse uma remuneração Pela condição que você tá ali E sujeita a erros financeiros Que dêem prejuízo Que podem dar prejuízo É como se você tivesse Sendo indenizado Por mexer com coisas que são Sensíveis, né? Certo A questão do dinheiro Então quebra de caixa é mais ou menos isso Assim A legislação vai dizer Na questão da convenção coletiva, né? Vai dar mais orientação ainda na questão do quebra de caixa Quem ganha, quem não ganha Qual o valor É quase como trabalhar com Com perigo Como é que diz? Periculosidade Periculosidade Mas tem um outro nome que diz Tu recebe por Porque tu trabalha em É Meu Deus Hoje me escapou as palavras bonitas É a Covid Desde 2019 Eu não lembro mais das coisas É Pegou? Ah, peguei Mas quem que não pegou, né? Eu Tu não? Não Ainda bem Não, fiz teste Não pegou? Rapaz Como é que é, cara? Pessoa que trabalha com perigo Ela ganha Perigosidade Não é perigosidade Perigosidade Não, fala um outro nome Ai, é Meu Deus do céu Ai, eu sei Vamos, vós da incompetência Ajuda Fugiu da minha Insalubridade Insalubridade Mas a insalubridade tá ligada não a questão do perigo E sim a questão de risco que você mexe Vou tentar dar um exemplo Estamparia A estamparia tem É Produtos tóxicos Isso Então ela não tem perigosidade Ela tem Insalubridade Insalubridade Palavrinha que não fica na nossa mente Por qualquer coisa, né? Insalubridade Eu tinha quando eu trabalhava no mercado Insalubridade É? Porque o meu contrato era Trabalho em locais frios Isso Ah Também dá insalubridade É verdade Olha só, cara Não sabia dessa informação E já aconteceu alguma coisa engraçada Lá na França Alguma coisa que você pode contar assim Engraçada É Com os clientes Pode ser Pode ser Pode ser com o cliente Deixa eu forçar Ainda bem que tu pode Pode pensar Não, tem tempo Tem tempo Momento engraçado assim Que alguém falou alguma coisa Que algum cliente veio reclamar do negócio Não era nada Tem, já veio Tá pensando se pode contar ou não pode Deixa eu pensar como que eu vou falar isso Como é que tu vai contar isso? Para não se ofenderem É... É que essa parte vai ser um corte, né? Não, acho que não Acho que tem uma parte muito boa aí Tá É... É... A gente uma vez pediu Na verdade não aconteceu uma vez só, tá? Por isso que eu lembrei agora, assim A gente pediu foto do documento do cliente Por WhatsApp, assim, né? Aí o cliente mandou Aí ela... A gente pediu assim Ah, uma foto mais nítida Acho que foi Aí a pessoa mandou um selfie Ah, mentira Aí tipo Como é que a gente vai responder? Tipo assim Não era um selfie Era uma foto do documento Aí a pessoa depois mandou outra Pode ser essa? Essa tá melhor? Mas era mais uma foto dela É, mais uma foto dela Ela continuou mandando foto dela Aí a gente... Sim, isso foi uma situação engraçada, né? Que aconteceu Mas assim Aí eu... Quando eu comentei A gente tá a rio e tudo mais Mas... A comunicação Ou a falha na comunicação que teve De ser claro na hora de passar a mensagem, né? É que nem hoje A pessoa ganhou um ovo de Páscoa Daí eu falei Ó, você tem que ir em tal lugar E... Levar o documento Aí a pessoa... Como assim documento? E eu fiquei Porque até então a pessoa achou Que ela tem que vir aqui na rádio Retirar um ticket e levar no lugar Dizendo não Você pode ir direto no lugar Que seu nome já está lá Só levar o documento Aí a pessoa... Como assim documento? Meu Deus Aí eu... Aí eu li de novo Será que eu escrevi alguma coisa que não? Aí eu li de novo Não Aí eu botei Identidade CNH Certidão de nascimento É Botei três pontinhos Aí a pessoa botou Ah, ok Às vezes Às vezes uma coisa tão simples Ela se torna algo tão... É... É verdade Mas eu acredito que isso é por conta do... Da rapidez da informação Da loucura do dia a dia É... E do quanto a gente está acostumado com a velocidade das coisas Exato Eu acredito que uma pessoa quando ela precisa Algo de vocês Ela quer a resposta imediata Sim E você tem que se esforçar para isso, né? Para entregar essa velocidade de resposta Hoje até tem uma estatística interessante Que hoje à tarde mesmo estava conversando ali no setor fiscal É... Nosso WhatsApp ele é muito procurado, né? Então assim, a fila de atendimento e tudo mais Quantas pessoas tu acha que a gente atendeu hoje até as quatro da tarde? Quando eu olhei a estatística Eu vou te falar o que eu acho Uhum Cara, eu acho que vocês... Eu não consigo imaginar que o pessoal... Hoje... Toma que dia que mais ou menos hoje... Hoje 25 Tá, 25, vamos lá Eu acho que hoje 25 já é um dia que... Não é um... Um momento que o pessoal deve buscar muito Então eu jogo, cara Sinceramente Eu posto a muito equivocado Mas vocês devem ter atendido 10 pessoas 11 12 No máximo Não Até as quatro da tarde tinham passado 110 atendimentos Te mostra a ferramenta? 110 10 Gente, hoje é dia 25 o pagamento ainda tá longe Pessoal Mas é... Mas aí pensa... A empresa que... Vamos dizer que fecha mês hoje Fecha a folha... Tem folha pagamento... A folha na verdade não pode ser fechada antes do final do mês, tá? Isso a gente até bota por padrão É de primeiro a 30, certinho Antigamente existia fechado dia 25 Pra ter um tempinho pra fechar até dia 30 E passar pra contabilidade Hoje não pode mais isso por causa do ex-social Que é uma das ferramentas de fiscalização do governo Mas... Além do imposto de renda Que já começou Ah, é verdade Só que... Antes do imposto de renda começar Eu já tinha feito... Eu olho essas estatísticas de vez em quando A gente atendia... No mês de fevereiro a gente atendeu uma média de 71 pessoas por dia Nossa... Semana passada a gente bateu na casa de 85 Meu Deus... Aí hoje quando eu vi 110 pessoas eu falei... Uau... A gente nunca tinha chego nesse 110 Nossa... É inimaginável, tá? Que tanta gente precise tanto de contabilidade Eu não... É... Pra te ver como é essencial a contabilidade A gente não imagina isso, né? É... Hoje eu acredito que na rádio também A gente tá... Tava sorteando um ovo por... Um ovo por hora Nossa... Então... Hoje choveu... Nós também atendemos mais 110 pessoas, tá? Não vou ficar pra trás não, né? Nesse quesito Sim... Mas é interessante, cara Como o pessoal busca... Como o pessoal tem dúvidas, né? Como o pessoal precisa da contabilidade Eu... Eu vejo... O pessoal principalmente que tem grandes empresas Que passam pra contabilidade Deixa que a contabilidade resolve Porque se ele tomar mais aquilo pra ele É... Porque tem muito assim... Na dúvida... Vou consultar a contabilidade Pra não fazer errado Uhum... Parte trabalhista dá muito problema Assim... Dá muita dúvida, né? Posso ou não posso? É a... Começa a pergunta de toda parte Da parte trabalhista É... Posso, não sei o que Ou não posso tal coisa Parte tributária, vamos lá, né? Emissão de nota Código, CFOP Cadastro de produto O site funciona, o site não funciona Certificado digital É muitos assuntos pra lidar A parte comercial Proposta de honorários De nova contabilidade Pra abertura de empresa Ou pra virar cliente Francis Eu faço muito, assim Entendia que eu quase faço só isso Então, assim, tem uma demanda bem grande Isso é resultado de um trabalho aí Durante tantos anos Feito com muito carinho Muito respeito, né? Na verdade Eu tenho certeza, assim Que é pelo diferencial nosso de atendimento A gente pode não ser a maior contabilidade de Gaspar A gente pode não ser a mais... Antiga, né? Tempo de... De experiência Mas o que a gente tem de qualidade Noquilo que a gente entrega E principalmente no... Digo assim Comprar a briga do cliente Porque eu... Eu me defino, às vezes, como alguém que... Gosta de resolver problemas Uhum Porque contabilidade é quase que isso Se o problema não aconteceu Ele vai acontecer E a gente tem que se prevenir Então a gente vive em demanda De situações que o cliente precisa de solução Então a gente vive de resolver problemas Eu, Fran, falando em problema Uma coisa que hoje está muito em foco É a questão do e-commerce O pessoal está abrindo lojas online e tudo mais Como é que funciona a questão da contabilidade Para quem tem uma loja física e quer abrir um e-commerce? Ou quem não tem loja física e quer só abrir um e-commerce? Aí está um assunto que é procurado pelos próprios clientes da Francis Porque hoje, com a questão de internet, a pandemia veio e explodiu a questão de venda online, né? Com certeza Então assim Qual que é a diferença de uma loja aqui no Centro de Gaspar De portas abertas e de um site? Contabilmente Eu posso dizer de maneira genérica que é nenhuma Claro que sim Você vai vender Depende da tua tributação Então assim Vai evoluindo muito essa conversa Mas dependendo da tua tributação Tu pode ter Impostos específicos Para vendas de outros estados e tudo mais Mas O comércio varejista de calçados em Gaspar E o comércio varejista de calçados dentro de um site É o mesmo quinaia Mesma nota O mesmo tipo de contabilidade Então assim Quando A gente procura assim Ah, vocês são especializados em e-commerce? A gente não é especializado em e-commerce Mas a gente entende muito bem de comércio varejista E aí a gente tem a questão, né? Interestadual Que hoje a gente tem estratégias Por exemplo Só para a gente ter uma ideia do problema de um e-commerce Que isso é do e-commerce Mas nada impede que uma loja física aqui faça venda para fora do estado É só botar ali no correio dele, né? Que acontece Mas o e-commerce Para cada venda que você faz para fora do estado Dependendo do estado certinho Você tem diferencial de alíquota que chama Na empresa do lucro presumido especificamente No Simples Nacional não tem Então para cada venda que você faria Você teria que pagar uma guia de imposto Tem clientes nossos que chegam no final de semana Fazem trezentas, quinhentas vendas Por e-commerce Pensa Administrativamente Fazer essa emissão de tantas guias E pagar isso tudo para mandar Para chegar lá em três dias É quase impossível Então estrategicamente A gente faz o que? A gente abre inscrições estaduais para esse cliente Nos estados que ele tem mais demanda Por o fato de ele ter uma inscrição estadual lá Ele precisa pagar apenas uma guia No dia do vencimento do imposto estadual daquele estado Então consolida todas as vendas e paga um imposto só Essa é uma boa diferença que dá na sacada da contabilidade de atender Porque é muita função administrativa em cima de emissão de guias, sabe? Com certeza Então a questão do imposto ser único No estado de destino, né? Das suas maiores vendas Com uma inscrição estadual você resolve esse problema Pagando uma única guia no mês Eu posso ter dos vinte e sete estados? Pode Posso abrir? Pode Olha só, cara É uma trabalheira do cão Eu imagino É possível É possível É possível Não há uma forma de eu abraçar o Brasil, tipo Não, tem que ter uma inscrição estadual para cada estado Caraca Ou faz as guias, né? Ou faz as guias por transação Assim, né? Por venda fazer a emissão da guia, né? Mas aí é um trabalho maluco, né? Tem que toda vida ir pagar para poder enviar o produto Se torna algo muito... Muito corrido para quem quer trabalhar com isso, né? Porque se tu não faz o pagamento dessa guia, por exemplo A tua mercadoria pode ser retida na fronteira? Acontece? Ô, louco Na fronteira eu digo assim Na... Sim, sim, sim Entre os estados, né? Na divisa E aí o fisco só manda uma notificação para recolher aquele imposto, né? Senão a mercadoria não é despachada Nossa... Aí nisso o cliente está do outro lado berrando contigo, digo empresa, né? Cadê meu produto? Deve ter check-in, não sei o que Caraca, que loucura Então assim, o e-commerce tem esses... Eu... Quando eu falo... Eu quero ser bem compreendida nesse sentido Quando eu falo que não tem muita diferença com o tábil Porque estás vendo que administrativamente existe um controle muito diferenciado, né? De logística principalmente, né? Olha, bacana, não sabia dessa informação Fran, chegamos aí ao fim do Gasparcast Foi rápido, foi prático, foi simples, não é um bicho de sete cabeças Eu quero te agradecer por esse bate-papo Eu quero também que você passe o WhatsApp, o endereço e as informações da Francis Para quem quer tirar alguma dúvida sobre imposto de renda Sobre e-commerce, como a gente estava falando Ou qualquer coisa do tipo Estar entrando em contato com vocês Como a Rádio Sentinela é cliente de vocês O Gasparcast aqui não é cliente de vocês Mas faz parte da Rádio Sentinela A gente gostaria de parabenizar vocês por todos esses anos de serviços prestados à Rádio Sentinela E agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui hoje Então, Léo Francis Contabilidade está localizada na Rua Industrial E ao José Biduski, número 65 Próximo à Rede Feminina, para quem quer se localizar Próximo ali à construção do Te Contei É uma casa... Azul Azul, com agora recentemente toda espelhada da reforma Então está bem visível, está bem bonita ali Como tu falou, né Procurem a Francis tanto para a questão de e-commerce ou abertura da sua empresa Microempreendedor individual A gente adora trabalhar com microempreendedor desde a sua criação Porque eu acredito que o pequeno empresário precisa ser valorizado E não ter... Ah, eu só quero clientes grandes Tamanho não é documento Então assim, a gente apostar em pequenos é muito bom Declaração de imposto de renda Como eu falei, a gente atende E a gente está ali disponível para vocês também Tirarem suas dúvidas Ou serem clientes Francis também E tirar suas dúvidas no geral, né Ah, posso isso? Não posso aquilo? Estou pensando em fazer tal atividade? Quais são as regras que eu preciso? Que isso dá outro... Dá um podcast inteiro só sobre Pode ou não pode? Pode ou não pode, né? Com certeza, aí ó Pode Francis, ó Então... Pior que eu já tinha pensado em alguma coisa, tá? Tá esperando o que? A gente tem que conversar Pode Francis, ó Pode Francis É... Mas sobre... Precisa de alguém para fazer a direção? Tá aí, ó É... Sobre entrar em contato com a gente, né Nosso telefone fixo hoje é o 3332 2300 Que também é o nosso WhatsApp Então 3332 2300 Lá você, como falou, né Tem um menu de atendimento Onde você direciona para qual setor você quer Se você não souber qual setor você quer A gente vai te atender do mesmo jeito Então chama a gente Que vai, com certeza, sair uma parceria aí Tá certo, então Obrigado, Fran Obrigado a nossa voz da incompetência aqui Jason Clay Um abraço para vocês Até a próxima quarta-feira Agradecendo o pessoal da Francis Contabilidade Aqua 10 Canecas Mais Top E Arte em Resina A gente fica por aqui Volta na próxima quarta Um abraço, gente Tchau, tchau 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 Tchau